Para acessar as aulas é muito fácil. Acesse a página inicial do site. Clique aqui no botão Minha Conta, no canto superior direito. Você será redirecionado para a tela de login da plataforma. Vamos ver como fazer um cadastro novo. Clique na opção Cadastrar, bem aqui. Depois, preencha os dados solicitados. Lembre-se de cadastrar um e-mail válido. Depois disso, clique em Não sou um robô. Às vezes, o sistema vai lhe pedir uma confirmação de acesso, mostrando uma tela e pedindo que você clique em algumas imagens. Se isso acontecer, responda corretamente a questão clicando nas imagens e depois clique em Verificar. Se a resposta for correta, a tela mostrará um símbolo de checado no campo de Não sou um robô. Pronto! Você já pode clicar no botão Registrar. Aguarde o site processar o seu registro. Se tudo estiver correto, vai aparecer a sua tela de membro. Pronto! Agora você já está cadastrado na plataforma Sou Cerâmica e já pode fazer as compras no site. Clique na opção Loja no menu superior. Agora você já pode efetivar a compra dos planos de acesso, insumos e peças. Ao finalizar o pedido, o sistema vai lhe solicitar mais dados como endereço, CEP, forma de pagamento, entre outros. Fique tranquila. O sistema vai lhe pedir estes dados somente na primeira compra. Nas próximas compras, você somente vai confirmá-los. Se precisar de ajuda, entre em contato conosco pelos canais de atendimento disponíveis na plataforma. Rapidamente retornaremos sua mensagem. Boas compras! Aproveite nossas videoaulas feitas exclusivamente para você. Aproveite nossas videoaulas feitas exclusivamente para você.